Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de astrofísicos descobriu pinturas rupestres na Índia e essas pinturas podem estar relacionadas com a supernova mais antiga já registrada na história. Vamos entender tudo isso, é um vídeo sobre arqueoastronomia espero que vocês gostem, manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil e como eu falei, esse é um vídeo de arqueoastronomia que é uma área da astronomia que estuda aí a parte mais antiga a parte dos povos antigos, como que eles se relacionavam com o céu e é muito interessante você ver como que os povos antigos eles retratavam os fenômenos que eles observavam no céu e o mais legal ainda de tudo isso é você tentar descobrir ali na maneira como eles registravam aqueles fenômenos determinados fenômenos interessantes, como por exemplo, eclipses como por exemplo, aparições de supernova e por aí vai então é uma área muito interessante mesmo da astronomia principalmente para quem gosta de história é a área aí que tem que ser seguida recentemente, então, um grupo de astrofísicos lá da Índia estudando uma região ali na Índia, na região da Cachimira, na verdade eles descobriram, na verdade, ali já é um sítio, digamos, arqueológico já existem ali muitas ruínas, existem muitas pinturas existem muita coisa, já é um local bem estudado esses astrofísicos estavam lá estudando também participando da expedição que estava estudando tudo aquilo lá e eles descobriram pinturas interessantes numa rocha e eles começaram, então, a ir atrás porque a pintura, ela representava a imagem, digamos assim de dois sóis, um homem, um cavalo e um cachorro então ela tinha toda essa representação além de ter dois sóis, tinha também o ser humano e animais e esses astrofísicos ficaram interessados com aquilo ali porque como que estariam representando dois sóis ali, né a gente sabe que a gente não tem dois sóis nunca teve, a gente só tem um sol será que era a lua que eles estavam representando será que era algum outro objeto que eles viram ou seja, eles ficaram intrigados com aquilo ali pensando, olhando, estudando os pesquisadores, então, imaginaram o seguinte aquilo ali que eles representavam aquilo ali que estava desenhado poderia, por que não, ser a representação de uma estrela que em um determinado momento brilhou muito no céu e que pode ter sido representada por aquele povo ali como um segundo sol então isso você pode ser uma nova, por exemplo ou uma explosão de supernova então, a partir dessa primeira pesquisa que eles fizeram eles encontraram aquele desenho começaram a pensar em cima como que poderia ter a representação ali de dois sóis e chegaram à conclusão que poderia, sim, ser a representação do sol, né e de uma supernova então, o que eles fizeram esse grupo de pesquisadores foi tentar, então, encontrar primeiro eles tiveram que datar, né fazer datações, assim não é algo tão fácil quando você tem um desenho, assim astronômico não é algo tão trivial mas a sorte que, como eu falei aquele local ali onde eles estavam trabalhando é um local conhecido e isso ajudou muito na hora de fazer a datação do desenho na região que eles estavam trabalhando ali as ruínas os sítios arqueológicos mais antigos datavam de 4.100 anos antes de Cristo e os mais recentes de 2.100 anos antes de Cristo ou seja o que foi retratado naquele desenho ali na rocha foi algum fenômeno que aconteceu nesse intervalo entre 4.100 e entre 4.100 e 2.100 anos antes de Cristo então com essa data na cabeça esses astrofísicos foram atrás de catálogos catálogos hoje que existem catálogos que mostram explosões de supernovas catálogos esses que representam aí dezenas de milhares de anos até passado você consegue encontrar essas datações com uma boa precisão então eles foram atrás desse catálogo tentando procurar alguma coisa ali que estivesse entre 4.100 e 2.100 anos antes de Cristo não só o catálogo de explosões mas também o estudo das remanescentes de supernovas isso aí também é um estudo muito importante e juntando essas duas informações os astrofísicos chegaram à conclusão de aquele desenho ali poderia representar a explosão da supernova conhecida hoje como HB9 essa explosão aconteceu a 3.600 anos antes de Cristo e pelo fato de ser uma supernova relativamente próxima da Terra 2.600 anos luz de distância ela poderia parecer muito brilhante no céu um pouco menos brilhante que a lua cheia e a questão é que ela não apareceria redonda então o desenho que eles fizeram ali não era de algo perfeitamente redondo você vê aí eu estou passando os desenhos aí para vocês verem não era algo perfeitamente redondo então não poderia ser tipo uma lua alguma coisa do tipo então essa supernova aí ela se encaixava muito bem no que os pesquisadores estavam imaginando o que que eles fizeram então eles pegaram esses desenhos de ser humano de animal que eu falei ali para vocês e acabaram plotando aquilo numa carta celeste e eles descobriram algo muito interessante eles descobriram que o homem que estava ali desenhado se encaixava perfeitamente na constelação de óleo e o cachorro que estava ali desenhado se encaixava muito bem na galáxia de andrômeda ou seja o que eles descobriram ali na região da cachemira era nada mais nada menos do que uma carta celeste ou pelo menos um pedaço de uma carta celeste os povos que estavam ali antigos eles não estavam retratando qual que era a interação deles com o céu mas eles estavam retratando sim qual é o céu que eles viram na hora que apareceu a supernova isso é muito legal eles desenharam ali o homem representando o caçador a constelação de óleo desenharam um cachorro para a constelação de andrômeda talvez da maneira como eles viam no céu e desenharam ali a posição da supernova a posição é essa que bate com a supernova HB9 todo esse trabalho é muito legal todo esse trabalho é muito bem feito eu contei a historinha dele aí para você e só tem um problema eles ainda não conseguiram encontrar outras inscrições outros desenhos naquela região que representasse a mesma coisa isso para a arqueastronomia é fundamental você tem que ter pelo menos duas dois desenhos duas indicações duas representações para você bater o martelo e falar que é tal fenômeno eles não conseguiram encontrar esse segundo ele só tem esse aí que foi estudado agora isso aí é um grande problema porque acaba que você não pode provar o que é o que eles têm então pelo menos até agora é uma evidência de que esse desenho que eles encontraram é a representação do céu e a representação de uma supernova que aconteceu a o desenho de 5 mil anos atrás o desenho da supernova registrada há 5 mil anos atrás seria então a representação feita pelo ser humano mais antiga de uma supernova observada então é muito legal óbvio que agora tem que esperar eles vão continuar trabalhando para ver se eles conseguem encontrar ali na região ou no próprio sítio arqueológico se eles não deixaram escapar nada para poder ver se eles encontram um outro desenho que possa confirmar esse aí e aí sim eles vão poder bater o martelo nisso aí mas por enquanto o que tem é isso são evidências de uma supernova registrada há 5 mil anos atrás que seria o registro mais antigo de uma supernova e essa supernova seria a HB9 que aconteceu que apareceu no céu no ano 3600 antes de Cristo muito bem pessoal então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês mais um vídeo de arqueastronomia é uma área muito legal da astronomia é uma área muito interessante principalmente para quem gosta de arqueologia de história antiga e tudo mais e gosta de astronomia é uma área realmente espetacular para quem quiser pesquisar pesquise aí para o arqueastronomia que vocês vão ver coisas muito interessantes e esse vídeo aqui foi retratando a evidência dessa supernova numa rocha com 5 mil anos de idade talvez o registro mais antigo já feito de uma supernova espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like só ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância nunca se esqueça compartilhe o vídeo nas redes sociais favorite o vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber deviante.com.br patreon.com barra space today apoia.se barra space today science vlogs Brasil todos os links na descrição tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui e